A louca! Soltei! Vem cá no jogo! Olá! Olha eu aqui novamente com dicas sobre como se manter saudável. Toda semana você vai acompanhar um novo vídeo com dicas de saúde e bem-estar. Quer acompanhar tudo? Se inscreve no canal e aciona o sininho para ficar por dentro de tudo. Então vamos lá! Hoje eu vou falar sobre atividades interessantes para lazer com a criançada e de um assunto desafiador, hábitos. Eu esclareço desde já que hábito é diferente de vício. A questão que separa o hábito do vício pode deixar algumas pessoas confusas. Mas eu estou aqui para te encorajar a adotar hábitos mais saudáveis a partir de metas possíveis e respeitando o seu ritmo. Para quem ainda não sabe, eu sou a mãe da Antonella, uma fofa de um ano de idade. Acredito que assim como eu busco atividades interessantes para ela, vocês também devem buscar para os seus pequenos. E essa é a nossa dica de hoje. Seja no teatro, cinema, praças, praia ou parques, as programações para a criançada na cidade podem ir desde atividades de pura diversão a momentos de aprendizado. Então, que tal descobrir alguns lugares para se divertir com os pequenos? Eu curto e incentivo a realização de passeios ao ar livre, principalmente nos finais de semana. E uma boa dica é fazer um piquenique com a família ou jogar bola na casa José de Alencar. Outro local que adoro frequentar é o Parque Ecológico do Cocó, que oferece contato com a natureza e opções de lazer para todos. A outra dica que em própria Alsona é a Unimed Fortaleza, que aliou diversão e bem-estar, lançando o Mini Bicicletar. Um projeto educativo que apresenta para as crianças um universo compartilhado, onde cidadania e mobilidade andam juntas. É diversão certa para toda a família. Ainda não conhece? É muito lindo, gente! Em Fortaleza, cinco estações já estão disponíveis para a alegria da criançada e para os pais também, nas principais praças da cidade. Praça Luísa Távora, que fica localizada na Avenida Santos Dumont. Praça das Flores, que fica na Desembargador Moreira. Polo de Lazer da Sargento Hermínio. E Lago Jacareí, que fica na cidade dos funcionários. O Mini Bicicletar é para crianças com até 10 anos de idade e as bicicletas ainda podem ser usadas com ou sem rodinhas. Quer saber mais? Então acessa o site que aparece aqui na telinha e na descrição do vídeo. Para finalizar as dicas de hoje, vale lembrar da preparação para essa atividade. Use protetor solar, leve equipamentos de segurança como capacete, joelheiras e cotoveleiras. Coloque roupas adequadas e, por último, realize antes da brincadeira uma alimentação leve. E não esqueça de levar uma garrafinha de água para garantir a hidratação. Tudo pronto? Agora é só bicicletar por aí. Gostou do vídeo? Assina, curte e compartilha com os amigos. Uma ótima diversão e até o próximo vídeo. Sobre atividades interessantes para lazer. Boa dica é fazer um piquenique com a família ou jogar... Acredito que assim como eu, bolsa... Ixi... Boa dica é fazer um piquenique com a família ou jogar... E aí